Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do magazine LanceMZ. Já sabe, cá estamos todas as segundas, quartas e sexta-feira. É simples sintonizar a nossa emissão ou o nosso canal. Vá ao Facebook e procure por lance.co.mz ou então vá ao YouTube e também procure por lance.co.mz e ficará ligado àquilo que é informação desportiva nacional e internacional. Começamos hoje o programa de hoje falando daquilo que é a pandemia do Covid-19 que tem estado a afetar o desporto moçambicano. É nesse contexto que a Liga Moçambicana de Futebol foi obrigada a adiar o início do Moçambola 2020. A Liga Moçambicana de Futebol, após reunir-se com os clubes, decidiu adiar o arranque do Campeonato Nacional de Futebol Moçambola 2020 como uma medida de prevenção do coronavírus. Pese embora, Moçambique ainda não tenha registrado qualquer caso desta doença. O facto foi revelado por Anani Ascoana, logo após a reunião, tendo o presidente da LMF revelado que, no encontro de emergência, foram analisadas as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Governo, tendo os clubes decididos pelo adiamento do arranque do Moçambola, inicialmente previsto para 4 de abril próximo. O Moçambola não vai arrancar no dia 4 de abril de 2020, conforme havia sido previsto. Ficou também acordado que daqui a 15 dias, portanto no dia 31 de março, os clubes voltam a se reunir para avaliar a situação, no sentido de verificar se dispersam os atletas ou não. E, face a isso, depois teremos uma nova data decorrente daquilo que será a avaliação do governo e a nossa avaliação para ver quando é que nós poderemos arrancar o Campeonato Nacional. A não se verificar até dia 31 de março, novos desenvolvimentos, significa que os clubes vão ter que dispersar os seus atletas e, quando a situação voltar à normalidade, os clubes vão precisar de fazer uma nova pré-época. Então, digamos que, depois do anúncio, poderemos ter por aí dois meses de preparação para o arranque do nosso Campeonato Nacional. Em representação dos clubes, esteve nesta conferência de imprensa o presidente do Grupo Esportivo Maputo, Inácio Bernardo, que vincou o facto de todos os clubes presentes terem decidido por unanimidade pelo adiamento do Moçambola. Caso a situação de incerteza do arranque do Moçambola prevaleça por longo tempo por conta da pandemia do Covid-19, Inácio Bernardo aventou a hipótese de se abrir um novo período de inscrições de jogadores e da duração dos contratos dos jogadores. Precisamos de mais, praticamente, duas semanas para aferir na profundidade esta situação. Não sabemos até lá o que é que terá acontecido. E que, depois disso, os clubes, claramente, vão dispersar os jogadores caso isto continue. Porque não é possível que nós possamos manter os plantéis por muito tempo sem, na realidade, ir a pagar salários. Os clubes estão, praticamente, com algumas dificuldades e isso não é fácil. De tal forma que, uma das tarefas que nós, na conversa que nós tivemos na nossa reunião, é que, quando for-se a ver esta questão dos timings, do adiamento ou não, também tem que se ver, junto da federação, a questão dos próprios contratos que nós temos com os jogadores. Porque poderá-se falar da extensão dos próprios contratos. Porque, imaginemos que o campeonato comece muito mais tarde, conforme estava a dizer, num acerto, por exemplo, do calendário e da época, significa que vamos até o final dos meados do próximo ano. E aí, claramente, que temos que ter uma parte aberta na perspectiva de depois fazer-nos as devidas compensações mais à frente. Por ora, os clubes vão adotar medidas para a prevenção do coronavírus, que está a obrigar a alteração do calendário desportivo em quase todo o mundo. O antigo presidente da República, Joaquim Sissano, apelou a todos os desportistas moçambicanos, e não só, a terem paciência com este período de interrupção das competições e que possam cumprir aquilo que são as recomendações de prevenção do Covid-19. O antigo presidente da República de Moçambique, Joaquim Sissano, apela aos desportistas a serem pacientes e a catarem as orientações de prevenção do Covid-19. Joaquim Sissano fez este apelo à margem da sua presença na piscina Raimundo Franice, onde acompanhou a 32ª edição do torneio nadador completo, que decorreu numa altura em que ecoava o apelo do presidente da República, Felipe Nunes, para que não ocorram eventos com presença de mais de 300 pessoas. Vocês devem ser pacientes e compreenderem que é preciso realmente dar prioridade a erradicação dessa pandemia, não permitir que ela se alastre. Por exemplo, esta competição de hoje, infelizmente, já estava em ação, mas também infelizmente, porque é uma das coisas que podiam ter servido de exemplo, nós podíamos ter cancelado, para não estarem assim aglomeradas, as pessoas como estão aquelas lá, uns ao lado dos outros, a gente não sabe quem está contaminado, quem não está contaminado, porque uma pessoa contaminada não manifesta logo, é nesta doença, portanto, pode ter contaminação, mas sem manifestar, e manifestar-se com um aspirro ali, pronto, e isso já contamina duas, três pessoas. Mas a prevenção é a melhor coisa, como também não há cura, a prevenção é a melhor coisa, a vacina ainda está longe para chegar, uma questão de meses talvez, mas é longe, ainda não se reportaram casos, não estamos alarmados em Moçambique, mas nós fomos sempre cautelosos, por conhecer a nossa fragilidade, e-meios para conter o surto, e para a cura, o tratamento, etc., nós temos mais responsabilidade em evitar que surjam casos no nosso país. Recordar que o Covid-19 está a obrigar a mudança de planos por parte das organizações esportivas nacionais e internacionais como forma de precaver-se desta doença. A Associação de Basquetebol da Cidade de Maputo tomou algumas medidas de prevenção contra o Covid-19, tal é o caso de venda de apenas 150 bilhetes nos jogos que vão decorrer ao longo dos próximos dias. Em Moçambique, as instituições esportivas continuam a anunciar medidas para prevenir a pandemia do coronavírus. É assim que a Associação de Basquetebol da Cidade de Maputo vai passar a vender apenas 150 bilhetes e permitirá que mais de 150 pessoas, dentre atletas e treinadores, tenham acesso ao recinto de jogos, segundo uma nota emitida no comunicado da ABCM. O importante é olhar para a mensagem do Presidente da República e procurar acatá-la, mas nós estamos conscientes que nós ainda estamos numa situação, digamos que confortável, porque os nossos jogos não têm tido muita aderência do público, mas é preciso tomarmos as necessárias precauções e o comunicado desta semana está a ser produzido e uma das recomendações que vamos pedir é que haja um melhor controle de acessos, em vez de ser, por exemplo, uma só porta, vamos ter mais do que uma porta, vamos tentar ver se, de facto, esta semana, que temos alguns jogos importantes, como é que vai ser o comportamento do público, estamos na fase inicial do campeonato, onde normalmente não temos tido muito público. Esta é a primeira medida tomada pela ABCM, enquanto são avaliadas outras, numa altura em que, em Moçambique, ainda não foi registrado nenhum caso de Covid-19. Bom, é natural que as implicações são tão graves como seriam, ou como são a suspensão da Liga dos Campeões, de campeonatos internacionais, naturalmente, no nosso nível. Implicações financeiras, implicações competitivas para os nossos atletas, é preciso ter em conta que, por exemplo, temos o ferroviário que daqui a bocado deveria participar na bola, mas a gente também não vai participar por isso, ou pelo menos tem a bola adiada. os nossos atletas que se dotarem, terão de representar as seleções nacionais, a nossa programação em termos de associação, mas é preciso perceber que todos esses pormenores são divididos por zero, quando o assunto são vidas humanas. e, neste momento, enquanto acharmos que ainda temos um espaço de manobra, vamos jogar, mas se virmos que, de facto, as coisas estão complicadas, vamos, naturalmente, seguir o que os outros têm estado a fazer, que seria parar a prova ou haver jogos à porta fechada. As medidas anunciadas pela ABCM serão implementadas a partir desta terça-feira, 17 de março, dado que estão previstos jogos do Campeonato da Cidade de Básquetebol em Senos Masculinos e Femininos. No voleibol, a Confederação Africana da Modalidade suspendeu a realização de todas as competições, decisão que afeta a prova de qualificação olímpica que estava prevista para ter lugar aqui na capital do país neste mês de março. A Confederação Africana de Voleibol suspendeu todas as suas atividades e competições no período de 16 de março, a 30 de abril de 2020, devido à pandemia do Covid-19. Isto equivale a dizer que a fase de qualificação africana de voleibol de praia para os Jogos Olímpicos, Tóquio 2020, inicialmente agendada para este mês de Maputo, está suspensa, bem como a participação da equipa sênia feminina da Universidade Pedagógica no Campeonato Africano, que deveria ter lugar em Cairo, no Egipto. Fomos abrangidos porque queríamos acolher a segunda etapa de qualificação para os Jogos Olímpicos e masculinos, Grupo A, onde, para além de Moçambique, faziam parte a Zâmbia, Congo-Brazzaville, Tunísia e Nigéria. Por acaso, infelizmente, também são países já que foram detetados com este vírus. Devemos, por este meio, comunicar a todos que devemos cumprir esta orientação, não organizando esta competição até o dia 30. Apesar deste adiamento, as duplas moçambicanas continuaram a trabalhar arduamente e irão usar este período de incerteza da data da redução da prova para aprimorar alguns aspectos para que estejam o mais alto nível no torneio de qualificação para Tóquio 2020. Bem, estar a dizer que não afetou, afetou, mas no desporto a questão da ansiedade é muito importante. Então, nós estamos com esse setor bem controlado, estamos, sim, do que nos espera. Em parte, vamos poder usar o tempo que nos resta com o estadiamento para poder aprimorar um pouco alguns aspectos que a gente sempre sempre tem em mente que devem estar em dia porque no desporto nunca estamos bem. Nós temos essa concepção e mais tempo é sempre melhor. E estamos cientes disso e espero que nos galvanize muito a competição já está marcada para cá, para Maputo. Somos afetriões e somos de cabeças de sede neste caso. É uma responsabilidade enorme. Ser cabeça de sede a cada zona vamos receber cá a Tunísia que é o último país africano que foi aos Jogos Olímpicos no Rio. Então, estamos cientes disso. Vem também a Nigéria. Nota-se que será uma fase muito rinheira. Daí nós podemos ganhar um pouco mais de tempo. Esta epidemia está a assolar o nosso país. O que eu digo como desportista é que as pessoas se protejam, tomem as devidas precauções no Ministério da Saúde. Os eventos abrangidos pela medida da Confederação Africana de Volleyball incluem competições de vôlei e vôlei de praia, todos os cursos e reuniões. Aqui em Moçambique, o automobilismo não ficou alheio a esta questão da pandemia do Covid-19. O ATCM decidiu suspender todas as provas, mas vai abrir a sua pista para treinos que deverão ter um limite máximo de seis pessoas. O ATCM Automóvel Touring Clube de Moçambique anunciou esta segunda-feira a suspensão de todos os eventos esportivos de automobilismo seguindo as instruções da Federação Internacional de Automobilismo FIA. Com efeito, a direção de Rodrigo Rocha decidiu adotar estas medidas que vão vigorar de 16 de março a 5 de abril de 2020 aguardando por novas indicações por parte das autoridades sanitárias do país e da FIA. A direção do ATCM faz saber que irá tomar após consulta do respectivo departamento médico desportivo e das organizações governamentais que tutelam a área de saúde uma nova posição sobre eventos desportivos regulados pela FIA a realizarem-se em Moçambique. Entretanto, as infraestruturas desportivas do Automóvel Touring Clube de Moçambique estão abertas para treinos durante o período de interdição da realização de provas desportivas com o limite de permanência do máximo de 6 praticantes em simultâneo. E assim olhamos para aquilo que são as ações que estão a ser feitas pelo desporto moçambicano em relação à pandemia do Covid-19. Não se esqueça lave sempre as mãos com água e sabão. Continuando, vamos ao futebol onde o Costa do Sol continua com a sua veia goleadora. Horácio Gonçalves diz que quer ainda aprimorar ainda mais esta capacidade de finalização dos canarinos. A equipa principal do Costa do Sol continua com a veia goleadora bem ativa apesar de ter perdido dois dos seus principais artilheiros nomeadamente Evangá e Xaua que foram transferidos para o futebol sul-africano. O facto de a equipa ter até aqui marcado 16 golos em 5 jogos do Campeonato Provincial da cidade de Maputo deixa satisfeito o treinador Horácio Gonçalves que mesmo assim quer que a sua equipa aprimore ainda mais a acutilância ofensiva. No ano passado para este ano perdi 40 golos eu perdi dois jogadores que valiam 40 golos o Xaua e o Evangá infelizmente desde o início até agora temos feito bastantes golos acho que ainda pecámos por finalização porque devemos ser mais concretizadores estamos nesse caminho estamos bem não vai ser fácil no campeonato mas vamos conseguir com certeza combatar essa falta que nos fazem esses dois jogadores mas estamos a tentar resolver e acho que estamos a conseguir acho que temos que evoluir mas estamos a conseguir. No presente ano os canarinhos ainda não sentiram o sabor amargo da derrota em jogos oficiais mas para Gonçalves isso não significa que o plantel já esteja afinado para o Moçambola 2020. Aquilo que nós estamos a desenvolver ainda mais aquilo que a gente pretende não temos qualquer preocupação porque uma equipa que não sofre golos e que marca muitos golos é porque todos os setores estão bem esta é uma leitura prática não é? Agora naquilo que é o nosso trabalho diariamente queremos sempre melhor se me perguntasse quer melhor do meu setor defensivo quero mas não tenho sofrido golos se for um golo de penalti quer melhor do meu setor ofensivo da construção da minha quero mas já marcámos 15 golos esta época ou seja não há preocupação há apenas a vontade ainda a ser melhor O país desportivo está a adotar medidas preventivas em face do coronavírus e o treinador do Costa de Sol apela para que as recomendações das autoridades de saúde sejam cumpridas na íntegra e por todos Temos que respeitar há uma coisa que é muito importante quando o Ministério da Saúde determinar alguma coisa todos temos que respeitar e respeitar bem vemos aquilo que está por esse mundo fora não pode haver a leviandade quando o Ministério da Saúde moçambicana se e Deus queira que não entre aqui recomendar seja o que for temos que cumprir na íntegra temos que saber respeitar as autoridades isto está a acontecer em todo o mundo por isso acho que é isso que é importante para nós no dia a dia saber respeitar aquilo que é determinado e com certeza que eu pessoalmente mas também o Costa de Sol como colou irá respeitar sempre as entidades O Costa de Sol segue na liderança da Série B do Campeonato Provincial de Futebol da cidade de Maputo com 13 pontos na natação os nadadores Adeline Coutier e Mathieu Laurens foram os grandes vencedores da 32ª edição do torneio nadador completo que decorreu aqui na capital do país que permitiu que o desportivo Marlins voltasse a conquistar títulos nesta modalidade os atletas do desportivo Marlins Adeline Coutier e Mathieu Laurens são os grandes vencedores da 32ª edição do torneio nadador completo que decorreu este fim de semana na piscina Raimundo Franice na capital do país A prova tradicional na natação moçambicana contou com centenas de nadadores dos clubes da capital do país que durante dois dias procuraram atingir as melhores marcas e consequentemente a máxima pontuação foi assim foi assim que o nadador moçambicano Matthew Laurens conseguiu voltar a colocar o desportivo Marlins no topo da classificação ao amelhar um total de 2.891 pontos contra 2.709 da Alan Bic dos Tubarões de Maputo que terminou em segundo lugar e Justino Palle dos Golfinhos de Maputo terminou em terceiro com 2.578 pontos Este trofeio significa que eu sou um dos melhores nadadores aqui que podem nadar todos todos estilos e consegui partir 4 recordes nacionais do meu escalão então 15 para 17 e estou muito feliz com isso E o que é que esta primeira conquista do título de nadador completo significa para a sua carreira? Eu acho que é um bom sítio para começar ano passado não consegui ficar fiquei terceiro e acho que o próximo ano vai ser muito interessante porque vou ter competição com a Alan e com o Danielson e vai ser muito bom para mim Já em femininos a norte-americana Adeline Coetler sagrou-se nadadora completa ao ameliar 2.445 pontos deixando na segunda posição a Domingas Munhez com 2.246 pontos enquanto o terceiro lugar foi ocupado por Alicia Mateus com 2.177 pontos Sinto-me muito orgulhosa por ter conseguido conquistar este troféu é fruto do meu treinamento e apoio do meu treinador a prova foi boa procurei fazer o meu melhor consegui melhorar as minhas marcas graças ao meu clube e estou satisfeita com este resultado Valdo Lourenço foi considerado o melhor treinador do evento visto que os 2 vencedores do prémio de nadador completo são por si treinados Lourenço considerou este como sendo um bom incentivo para o departamento de natação do desportivo Maputo que há 2 anos retomou a prática da modalidade numa parceria com o projeto Marlins significa muito para nós é resultado de muito trabalho muito comprometimento acima de tudo estamos a trabalhar entramos a competir somente há 2 anos mas entre nós digo nós o departamento técnico tivemos o comprometimento de fazer o melhor que pudéssemos para que os miúdos pudessem estar ao maior nível no ano passado estive cá com os 2 miúdos e acabamos em 3º lugar então quando eles inseriram-se num clube este último ano o trabalho foi mais focado em colocar os miúdos no mais alto nível para que pudéssemos alcançar esse objetivo Isto também significa o renascer da natação no desportivo com esta parceria com o Marlins Claro obviamente queremos queremos reerguer o desportivo queremos voltar queremos ter mais de um clube de alta competição aqui na associação e acredito que saímos todos a ganhar com isso referir que a prova contou com a presença do antigo presidente da república Joaquim Sissano que incentivou aos moçambicanos para a prática da modalidade tirando proveito das potencialidades da extensa costa existente no país entretanto devido à pandemia do coronavírus a associação de natação da cidade de Maputo vai suspender a realização de provas com medida preventiva contra o Covid-19 E assim fizemos esta edição do Magazine Lance MZ onde destacamos a preocupação do desporto moçambicano em relação ao Covid-19 por isso não esqueça de lavar bem as mãos com água e sabão por outro lado não deixe de seguir a nossa página no Facebook faça um like na nossa página do Facebook e sigam o nosso canal do Youtube é simples procure por lance.co.mz tanto no Facebook como no Youtube e fique ligado à nossa atualidade desportiva nacional e internacional é tudo e até a próxima